Oi meninas, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, eu fico muito feliz. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Coelho, tenho quatro filhos. E pra quem já me conhece, eu vim aqui trazer o que eu tinha prometido pra vocês, que é o meu relato de amamentação gemelar. Eu sou consultora de amamentação, sou mãe, e eu vim aqui nesse vídeo dividir a minha experiência de amamentação com gênios. Vamos lá? Bom, eu não tenho como começar contando essa história pra vocês sem antes falar um pouquinho, bem resumidamente, como foi a amamentação da Alice. Foi um caos, meu peito machucou demais, ela ganhava pouco peso, enfim, foi um desastre. Eu ofereci chupeta, bico de silicone, enfim, tive uma apojadura muito intensa, tive mastite, e aí, aos três meses de idade, ela desmamou. E isso foi uma experiência muito frustrante pra mim, porque um dos meus maiores sonhos era amamentar. Passado esse tempo, eu engravidei de novo. Então, quando a Alice tinha dez meses de idade, eu engravidei. E quando ela tinha onze, onze e meio, que eu fiz o primeiro ultrassom, eu descobri que eram gênios. E aí, lógico, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, se eu não conseguir amamentar um, como que eu vou conseguir amamentar dois? E isso começou dentro de mim, assim, um sofrimento muito grande, uma dúvida muito grande. Eu ficava me remoendo, né? A partir daí, a partir desse primeiro momento de susto, de dúvidas, eu falei, bom, deve existir uma forma. A humanidade veio se desenvolvendo, né, através da amamentação durante tanto tempo. Será que o problema sou eu? Será que sou eu que não consigo? Será que existe uma técnica? Não é possível. Alguma coisa deve acontecer. E a partir daí, começou a minha busca por essa informação. Começou os meus estudos, começou as minhas pesquisas. Eu entrei em grupos de amamentação. Então, assim, existe ainda esse grupo, que é o Grupo Virtual de Amamentação Gemelar. Então, se você é mãe de gêmeos, se você é gestante de gêmeos, eu recomendo que você entre nesse grupo. É um grupo com moderação muito responsável, que me ajudou muito na época. Eu fiz amigas, eu tenho amigas hoje, dessa época aí, desse grupo. E eu comecei a ler todos os arquitigos que tinha nesse grupo. E eu comecei a conversar com as mães que estavam lá, que eram exclusivas mães de gêmeos. Fui acompanhando o relato de todas elas. Fui lendo ali os comentários. Fui vendo as histórias de amamentação. E eu aprendi muito. E eu aprendi que o que tinha me faltado era informação, era apoio, que não era eu o problema, porque eu não tinha conseguido amamentar minha filha. Pois, muito bem. Os gêmeos Carlos e Luísa nasceram. Eles nasceram de 39 semanas. O que na época foi, assim, muito incrível. Porque o médico queria fazer a minha cesárea muito antes disso. E eu fui ali convencendo ele, empurrando com a barriga, até a gente chegar aos 39 semanas e 3 dias. Eles nasceram super bem. O Carlos nasceu com 2,5kg e a Luísa nasceu com 2,5kg cravado. Então, eles nasceram, assim, com uma diferença de 20g de diferença. Isso é muito bom. Isso é muito saudável. Porque, muitas vezes, o que acontece é que um bebê nasce super grande, o outro super pequenininho. Então, assim, eles tiveram uma divisão bem bacana. E isso não prejudicou no desenvolvimento deles. Na época, em São Paulo. Eles nasceram num hospital bacana de São Paulo. E as enfermeiras, elas vinham no meu quarto conhecer os gêmeos que não tinham ido para a UTI. Porque é muito comum que os gêmeos vão para a UTI, no mínimo, para observação. Enfim. E já estavam preparados os leitos deles. Então, quando vai nascer gêmeos, principalmente de cesárea, que eles fazem toda uma preparação, estavam separadinhos lá e eles não foram. Então, todas as enfermeiras vinham ver os gêmeos que não tinham ido para a UTI e que estavam mamando no peito. Diferentemente da Alice, eu não tive grandes dificuldades para colocar o Carlos e a Luísa no peito. Primeiro, porque, como eu disse para vocês, eu já tinha estudado bastante. Então, eu já estava mais preparada também emocionalmente, psicologicamente. Porque, quando você tem o primeiro filho, você vai colocar o bebê no peito, você não faz a menor ideia do que você faz. Mas, de como é essa sensação, eu já sabia como era essa sensação, por mais que com ela tinha sido uma sensação ruim. Então, assim, o pior eu já conhecia. Tanto que, nos dois dias de maternidade, o meu peito não machucou. Cansava, ficava meio ardido, porque eram dois mamando. Mas, assim, não chegou a machucar, não chegou a fissurar, como aconteceu no caso da Alice. Eles pegaram muito bem, eles mamaram muito bem. Eu aumentava, assim, num intervalo curto de tempo, para não correr risco de ter baixa glicemia, nada disso. As enfermeiras vinham ver como estava a glicemia constantemente, por serem gemelares, apesar de eu não ter tido diabetes gestacional. Tive uma gestação, assim, muito saudável. Não tive absolutamente nada. Mesmo assim, eles monitoraram muito de perto. E toda vez que ela vinha a medir a glicemia, eu ficava extremamente tensa. Falando, meu Deus, né? Será que vai precisar do complemento da fórmula? Uma outra coisa que eu tinha feito é, eu já tinha conversado com o médico, eu tinha conversado com a equipe médica, meu marido reforçou isso a todo momento que a gente estava na maternidade. Eu não queria que desse fórmula para os meus bebês enquanto eu estava no meu pós-operatório. Então, eles estavam proibidos de oferecer fórmula para o meu bebê, para os meus bebês, no caso, né? Então, eles foram mamar algumas horas depois do parto. Eles não mamaram na primeira hora de vida, imagina, né? Nove anos atrás, numa equipe totalmente cesarista, sem condições. Então, eles mamaram algumas horas depois do parto, já no quarto comigo. E ali na maternidade, correu tudo muito bem. Quando a gente estava prestes a ir embora, na alta ali, o pediatra que nos deu a alta, ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, eu vou te dar uma receitinha de fórmula, só por precaução. Se precisar, você utiliza. E aí, ele virou as costas, eu fiquei olhando para a cara dele, hoje eu iria embater, né? Na época eu não embati, mas hoje eu iria embater. Eu peguei, ele virou as costas, eu peguei, rasguei, joguei no lixo. E não estou falando que é para vocês fazerem isso, tá, gente? Eu vou explicar para vocês o que tem por trás de toda essa questão. Então, veja bem, meus gêmeos nasceram saudáveis. Eles nasceram no sábado, eu estava tendo alta na segunda-feira de manhã. Nasceram cada um com 2,5 kg. Não tiveram uma perda considerável de peso. Perderam muito menos do que 10% antes da alta. Eles mamaram o tempo todo que eles estavam comigo no quarto. Eles não saíram de perto de mim, né? Depois que eles foram para o quarto. Eles eram avaliados lá, estavam sempre muito bem. Eu não tinha nenhum risco de baixa produção de leite. Eu tive uma gestação extremamente saudável. E já estava na minha segunda experiência de amamentação, né? Ou seja, já era minha segunda gestação. Quem é profissional da saúde sabe que isso vai ter um impacto melhor na produção de leite quando você gesta uma segunda vez. Eu gestei gemelares. Então, quando a gente gesta gemelares, o nosso corpo, né? A placenta que é responsável por grande aporte hormonal aí da produção de leite. Se você, ou você tem duas placentas, ou você tem uma placenta maior. Então, assim, eu não tinha nenhum, nenhum indício de que essa amamentação não ia dar certo. A não ser a opinião dele de que talvez eu não conseguiria. Entende? Mas não tinha nenhum fator de risco pra isso acontecer. Não tinha nenhuma indicação pra ele me prescrever uma fórmula. E essa fórmula que é prescrita por precaução no se precisar, ela é perigosa. Essa fórmula, sim, pode fazer muitas mães, muitas famílias perderem a sua lamentação. Porque o se, ele é muito vago. Então, quer dizer que se o meu bebê chorar, será que, acho que, esse se eu acho que é agora. Tá chorando, tá chorando muito, coloquei no peito, tirei, não para de chorar. Acho que é agora que eu tenho que dar. E outra, né, gente? Como se pra comprar uma fórmula infantil a gente precisasse de prescrição. É só qualquer pessoa. Entra numa farmácia, entra no supermercado e compra uma fórmula infantil. Então, eu achei tão desnecessária, tão desfavor a amamentação, essa prescrição dele. Que, assim, eu acho que esse é um ponto, assim, muito importante da gente frisar. Porque eu, como consultora de amamentação, eu vejo muito isso na prática. Muito mesmo, tá? E aí, fomos pra casa, tive a minha apojadura. Foi uma apojadura muito intensa, porém, não tão dolorosa e tão difícil como a da Alice, por exemplo. Porque eu era preingesta, meu corpo não sabia o que era apojadura. Não tinha essa memória, né, de descida do leite. As minhas glândulas não conheciam o que que eram isso. Então, da Alice foi muito mais intenso, muito mais inflamatória. E também até pelo fato de... Ela não mamava bem, então ela não drenava bem a minha mama. No caso dos gêmeos, eles drenavam muito bem, né? Então, um tava drenando uma, o outro tava drenando a outra. Então, assim, foi até que uma apojadura muito tranquila. Eu tive um pouco de fissura, um pouco de dor pra amamentar. Muito mais no peito que o Carlos mamava, porque ele sugava muito forte. E aí, acabou fissurando um pouquinho. Na época, eu não conhecia ainda a tecnologia do laser. Eu não conhecia ninguém que fazia laser, então eu não fui em busca disso. Eu fui utilizando ali o próprio leite, pomadinha, que era o que eu conhecia. Eu tive auxílio de uma amiga, que na época também era consultora de amamentação. Ela veio em casa, ela me ajudou, ela me orientou. Na verdade, ela olhou e falou, vã, tá tudo indo muito bem, né? Mas eu fiz questão de chamar ela e de que ela fosse lá e me olhasse, me avaliasse. Porque eu era tão... Tinha tantas inseguranças ainda como mãe por conta da amamentação anterior que eu precisava que alguém olhasse e falasse, não, tá tudo bem, né? E até, assim, tem um outro vídeo aqui que eu fiz com o meu marido que ele falava, mas tá indo tudo bem, não precisa. Eu falava, não, eu quero. Eu quero uma consultora aqui, eu quero ela me olhando, eu quero que ela me diga que tá tudo bem, né? E aí foi isso que aconteceu. Passado hoje, que uns 20 dias, assim, meu peito já não doía mais. Mas, no caso do Carlos e da Luísa, eles preferencialmente foram ali escolhendo um peito. Nós, como consultores de amamentação, a gente orienta que vocês tentem, né, oferecer os dois peitos pra cada bebê. Então, por exemplo, nessa mamada eu dei pro Carlos esse peito e pra Luísa esse, no próximo eu ia intercalar. Eu ia colocar o Carlos no esquerdo e a Luísa no direito. Então, isso é o ideal pra gente conseguir equilibrar essa produção de leite e estimular também esse movimento de mamada do bebê dos dois lados, né? Enfim, questão de pescoço, de postura e tudo mais. A gente sempre orienta que façam isso. Porque um vai mamar mais, o outro vai mamar menos. Um suga mais forte, o outro suga menos forte. Então, o ideal é que a gente faça isso. Mas, a gente sabe que na prática, muitas vezes, eles escolhem um lado. E naquele momento, gente, eu queria só amamentar. E tava tudo bem, né? Um escolheu um peito, o outro escolheu o peito. E ali eu me mantia, lindamente. Eu não amamentava os dois ao mesmo tempo, tá? Eu coloquei eles no peito, assim, acho que uma ou duas vezes juntos, no início, tá? Tô falando do pós-parto imediato ali. Pra tirar uma foto. Então, eu até tenho, assim, eles amamando ao mesmo tempo. Pra tirar uma foto. Mas, eu não achava confortável colocar os dois, muito pequenininhos, juntos no peito. Porque, lembra que eu falei pra vocês? Eu ainda tinha dor pra amamentar. Então, era muito difícil. Quando eu colocava no peito que tava machucado, ou eu colocava o Carlos, por exemplo. Eu tinha que dar uma mega atenção pra esse peito aqui. Se eu tivesse que segurar a Luísa do outro lado, ia acabar machucando mais. Então, eu esperei o meu mamilo se recuperar. Eu esperei que eles, realmente, já tivessem aprendido a perga correta. Que eu já conseguia, né? Treinar o manuseio dos dois aqui. Então, muitas vezes, eu amamentava um, o outro ficava aqui. Eu ficava fazendo carinho. Ficava sentindo um cheirinho. Ficava fazendo um dengo. Mas, eu não amamentava, depois eu trocava. Porque eu achava mais fácil assim. Quando as mães de gêmeos me procuram, eu oriento isso, tá? Eu falo, olha, você pode tentar. Vamos tentar colocar os dois ao mesmo tempo? E aí, você me fala como que você sente. E, geralmente, a experiência não é bacana, tá? Confortavelmente. É bonito pra você tirar uma foto, pra você guardar lá a memória e tudo mais. Mas, na prática, não uma experiência tão nossa, que gostoso, amamentar os dois ao mesmo tempo. Depois que essa amamentação tá mais ajustada, que a pega tá correta, que não tem dor, que não tem fissura, que não tem incômodo. Que já passou a fase da descida do leite, que as mamas não estão mais inflamadas. Aí, sim, a gente começa a conseguir colocar os dois ao mesmo tempo. E, obviamente, isso nos economiza tempo, né? E aí, depois, eu seguia, sim, e colocava eles pra mamar ao mesmo tempo. E também, nem todas as mamadas, tá, gente? Eu acho que a gente não pode engessar também o processo. Só fazer, não, eu só vou amamentar se eu for amamentar os dois. Não. Tinha hora que eu conseguia amamentar os dois, tinha hora que eu não conseguia, né? Então, pra gente também colocar dois bebês no peito, na grande maioria das vezes, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de uma segunda pessoa aqui com a gente. Muitas vezes, a gente não tem, né? Então, quantas vezes, em alguns momentos, eu tava sozinha, porque meu marido tinha saído pra ir no mercado, pra ir na farmácia, ou tava fazendo alguma coisa com a minha outra filha, porque eu tinha, né, uma filha pequenininha ainda, e eu tava amamentando um, o outro tava naquelas cadeirinhas, sabe aquelas cadeirinhas de balanço? E eu tava aqui com o pé balançando, ou quando era a cadeira que tremia sozinha, eu colocava a cadeira ali pra ficar tremendo, enquanto eu tava amamentando um, e depois eu trocava e fazia esse jogo. Então, nem sempre eu tinha aquela rede de apoio pra me ajudar também a colocar no peito. E depois, com o tempo, você vai pegando o jeito, né? Então, assim, eu sentava no sofá, eu colocava um de um lado, o outro do outro, quem no sofá, e aí eu acomodava a minha almofada de amamentação, e aí eu pegava o que me dava um pouquinho mais de trabalho, primeiro, que no caso era o Carlos, então eu pegava o Carlos primeiro, a luz era mais tranquila, era mais calma, eu acomodava o Carlos aqui no peito, aí eu colocava, colocava a almofada aqui, travesseiro, eu conseguia aconchegar ele, e eu ia com muito jeitinho, pegava a luz e eu conseguia colocar. Mas isso leva tempo, então não tenham pressa pra que isso aconteça, não se sintam cobradas pra que isso aconteça, tá? Durante o dia, eu amamentava os dois, eu seguia ali um padrão de mamada, assim, amamentava um e logo já amamentava o outro, né? Na madrugada, assim, quando eles já estavam ganhando o peso, eles ganhavam mais de um quilo por mês, cada um, eles ganhavam o peso muito bem. Então, a noite, aí eu já deixava no tempo deles, então se o Carlos acordava, eu dava a mamar pra ele, se a Luísa não acordava, eu não dava a mamar pra ela. Essa foi uma escolha, gente, que eu fiz, e aí tem dois riscos, tá? Tem o risco de... Eu amamentei ele, ele dormiu, ela não tá acordada, ela tá pleníssima dormindo, e aí pode ser que eu vá dormir, daqui a pouco ela acorde, sim, isso pode acontecer, né? Ou pode ser que não, pode ser que ela desenvolva, desenvolva, ou ele, né? Tô colocando o meu caso aqui, que foi o que aconteceu, desenvolva um padrão de sono diferente do dele. Então, a Luísa dormia cinco horas seguidas, né? Então, não valia a pena eu atrapalhar o sono dela e colocar uma mamada ali no meio, né? Então, pra mim, compensava muito mais fazer isso. Ele já acordava mais vezes, eu vou falar o ponto por que ele acordava mais vezes, vocês vão entender. E também existe um outro risco, né? Que é você falar assim, não, amamentei um, vamos amamentar o outro, e aí você acorda esse segundo bebê que não tava acordado, você acorda ele pra amamentar, e aí você amamenta e pode ser que esse não durma de volta, né? Ou pode ser que, poxa, ele ia esticar cinco horas de sono e você acordou. E aí amanhã isso começa a se repetir. Então, assim, eu acho que vai muito de você observar, observar a sua rotina, como que tá fluindo aí essa amamentação. Mas, nesse sentido, se tá indo bem, ganho de peso, não tem uma regra. Agora, o que pode acontecer também, né? Eu tenho um bebê que tá ganhando um quilo por mês, eu tenho esse bebê que tá ganhando 600 gramas por mês, dos gêmeos. No meu caso, eles ganhavam os dois um quilo. Então, esse daqui, eu vou ter que amamentar mais vezes. Então, entende que não existe uma regra de que, não, eu só vou amamentar os dois ao mesmo tempo. Não, às vezes esse aqui eu preciso amamentar de duas em duas horas. E eu falei 600 gramas, assim, até menos, às vezes, né? O bebê tá ganhando, vai lá no pediatra e fala, olha, não tá ganhando peso suficiente, não tá ganhando seus 25, 30 gramas por dia. Então, esse daqui eu vou ter que amamentar a cada duas horas. Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais a frequência de mamada dele. Vou ter que avaliar o que tá acontecendo. Então, com os gêmeos, a gente precisa entender que, por mais que tenha sido uma gestação e um parto, são duas amamentações totalmente diferentes, porque são dois seres diferentes. Eles se comportam de maneira diferente. Eles têm um desenvolvimento diferente, um crescimento, um ganho de peso diferente, né? Sono, padrão de sono, tudo isso, comportamentos. Então, a gente precisa respeitar essa individualidade dos gêmeos quando eles nascem, porque senão a gente ingessa o processo e ele se torna muito mais difícil do que ele já é. Lembra que eu falei pra vocês que o Carlos acordava mais vezes? Por que que o Carlos acordava mais vezes? O Carlos, ele teve APLV, Alergia à proteína do leite de vaca. Não é intolerância à lactose, tá, gente? Se você não conhece esse assunto, não confunda. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma coisa que, assim, você não consegue utilizar, por exemplo, os produtos, os alimentos, sem lactose. Porque são duas coisas diferentes. A proteína é uma coisa, a lactose é outra, né? E eu não tinha como tirar isso da alimentação. Mas, Vanessa, ele não tomava leite de vaca. Não, ele não tomava, mas eu tomava. Eu tomava leite de vaca e eu consumia os derivados de leite. E passava através do leite materno e causava reações alérgicas no Carlos. O Carlos, ele nunca teve reações e sintomas respiratórios. Nunca precisamos correr com ele para o hospital porque estava aqui fechando a glote. Mas ele tinha muito problema de pele. Então, ele tinha feridinhas. Vou colocar as fotos aqui para vocês. Tinha feridinhas na pele. Tinha feridinhas na cabeça. Aquela crostinha láctea dele era muito grande, assim, sabe? Não era comum, não era normal dos bebês. Era muito grande. E aquela casquinha caía e ficava incomodando. E nascia de novo. O cabelo dele caiu todo. O rostinho dele ficava todo vermelho, pipocado. Ele tinha muitas reações intestinais. Então, o Carlos, ele tinha muita diarreia e ao mesmo tempo segurava. Então, tinha épocas que ele tinha muita diarreia por dias seguidos. Depois segurava o intestino. Eu lembro que ele ficou em torno de 21 dias sem fazer cocô. E aí, quando ele fazia também, vinha, não parava de fazer cocô. Quando ele começava, não parava. A gente abria a fralda e ia saindo, ia saindo, ia saindo, saindo. E era também sempre aquele cocô que vazava, que vinha até a nuca. Era um cocô com muito muco. Era um cocô muito fédido. Ele tinha muitos gases. E eram gases fédidos, assim. Ninguém acreditava que o pum era dele. Ainda achava que era nosso, que era dos adultos. Porque era tão fedido, tão incômodo. Que aquilo ficava ele fermentando mesmo dentro dele. Fora tudo isso, ele sentia muita dor. Ele tinha muito refluxo. Ele gorfava demais. Então, assim, eu me lembro de várias e várias e várias madrugadas. A gente com ele no colo e ele... Blah! Ele gorfava. E aí, ele queria mamar porque ele sentia a dor. E a dor, né... Dá uma relaxada, um conforto, uma analgesia. E ele sugava, sugava, sugava. Daqui a pouco, ele... Blah! Ele botava pra fora. E não era uma coisinha que saia aqui, não. Ele vomitava. Eram jatos. Eram jatos fedidos. E aí, ele chorava. Ele chorava porque aquilo doía. Então, assim, o cara sentiu muita dor. E por que que chegou a esse ponto, né? Porque eu não tive um diagnóstico médico. Eu nunca tive um diagnóstico médico de APLV. Nunca. Eu levava o meu filho no pediatra. Na época, considerado, assim, um mega pediatra lá em São Bernardo. Várias amigas passavam com ele. Aquela coisa da indicação, né? Por isso que eu falo que você precisa ter sua própria opinião. E eu falava, olha, ele sente isso, isso. Olha a pele dele. Falava, ah, mas isso é do calor. Imagina, né? Ele tá há tantos dias sem fazer cocô. Ah, mas bebê que mama só no peito. Ele fica vários dias sem fazer cocô mesmo. Não levava. Ele não me ouvia. Ele não levava em consideração todas as minhas queixas. Sabe? As minhas dores de mãe. Ele não me ouvia, de fato. Não avaliava o meu filho como ele deveria ser avaliado. E por isso demorou muito esse diagnóstico. Porque eu, Vanessa, mais uma vez, curiosa, que gosta de estudar e pesquisar, eu fui atrás e comecei a pesquisar. Falei, meu Deus, isso bate 100% com o que o meu filho tá acontecendo com o meu filho. E aí eu comecei a fazer a dieta de restrição. Então eu comecei a cortar tudo da minha alimentação. Só que principalmente quando você faz isso sem uma orientação profissional, é lento. Porque você acha primeiro que você precisa cortar só o leite. Então eu cortei o leite, nossa, ele melhorou muito, mas ainda não tinha, não era 100%. Aí eu cortei todos os derivados de leite. Aqueles derivados que são diretos, né, mesmo. Creme de leite, queijo, requeijão e tudo mais. E aí depois eu descobri que tinham os alimentos que tinham leite. Então um bolo, um pão, uma bolacha, uma receita, né. E aí eu fui ir aos poucos. Então isso foi um processo demorado. Pra que ele realmente ficasse bem, ficasse 100%, né. E aí eu fiz a dieta de exclusão. Eu fiz a dieta de exclusão por um ano e meio, mais ou menos. Eu fiquei muito... Desculpa, gente. Eu fiquei muito magra. Eu fiquei muito magra. Porque tinha uma hora que eu não tinha mais o que comer. Sabe? Como eu disse pra vocês, eu não tinha uma orientação profissional, nutricional. Não tinha um nutricionista que me ajudasse. Não tinha, eu não conhecia. O pediatra não me indicou, não me encaminhou. E eu falando pra ele, eu cheguei pra ele. Eu falei, olha, eu acho que o Carlos tem alergias a isso, leite e tal, isso aqui. Ele falou assim, olha, pode ser mesmo. E ficou por isso mesmo, sabe? Ele falou assim, olha, mas você precisa de uma nutricionista pra te orientar na sua alimentação. E eu fui ficando magra. Eu fui ficando magra ao ponto das pessoas perguntarem se eu tava doente, né. Porque se imagina, eu amamentava gêmeos e fazendo uma dieta de exclusão, assim, muito rigorosa. Porque eu queria muito amamentar. Eu queria muito. Era meu sonho amamentar. E isso me custou. Óbvio, isso custa mesmo. Aumentar não é de graça, gente. Não é, né. Então, eu paguei com a minha saúde. Eu paguei com o meu estado físico. Eu paguei com a minha beleza, que eu já não me achava mais tão bonita, né. Com as minhas noites em claro e tudo mais. E aí, eu fui tirando, fui entendendo, fui estudando, né. E eu fiz a dieta aí por um ano e meio. E ainda assim, e não é só uma questão de você ter o prazer de comer, né. Porque isso já é muito considerável. Mas é também um meio social, né. E hoje, eu acredito que hoje as pessoas entendem muito mais isso. Hoje a gente vê uma infinidade de opções de alimentos. Há nove anos atrás, eu não tinha, né. Então, não é que assim, eu conseguia substituir. Não, não tinha mesmo. Então, eu não comia. E as pessoas não entendem. Então, quando eu chegava em algum lugar, que eu falava, acho que esse lugar dá pra comer. E aí, eu ia lá, escolhia dedo no cardápio que eu podia comer. E eu falava assim pra pessoa, olha, isso aqui, você consegue fazer sem a manteiga pra mim? Porque o meu filho tem alergia a leite. Mas não, mas não vai leite. Eu falava assim, mas vai a manteiga. Falei assim, e a pessoa não entendia que a manteiga é derivada do leite, que ia dar o mesmo resultado. E a pessoa falava assim, ah, tá bom, não, eu faço. E aí, eu confiava e eu comia. E no outro dia, meu filho passava mal. E aí, você vai se excluindo cada vez mais também dessa fase, dessa questão social, né. Então, você se reúne com os amigos pra quê? Você se reúne pra comer uma pizza. Você já viu pizza sem queijo? Né, eu não aguentava mais comer pizza de atum. Não suportava mais o atum na minha frente. Você se reúne pra comer um hambúrguer, e aí o pão de hambúrguer tem leite. Hoje tem vários que não tem leite, mas na época a maioria tinha. Eu podia comer sem o queijo, mas tinha o pão que tinha leite. Enfim, era muito complicado assim, sabe. As pessoas esqueciam e colocavam ali alguma coisa no meio. Mesmo a família, né, esqueciam. Então, assim, ele esteve muito estável durante muito tempo, ficou muito bem, mas ele tinha algumas recaídas por conta disso. É claro que, assim, a proteína do leite de vaca passando através do leite materno é muito diferente quando a criança ingere diretamente, né. E assim a gente seguiu, né. Os gêmeos mamaram exclusivamente até os seis meses de idade. E eu tenho muito orgulho disso, assim, de verdade, porque não foi fácil, né. Eu lembro que quando a gente bateu os seis meses, isso era uma questão pessoal minha, né. Então, quando a gente bateu os seis meses, eu não dei água, dava nada, assim, nada, nada, nada. Quando bateu os seis meses, eu olhei pra eles. Eu e o Léo comemoramos muito, porque ele sempre foi muito parceiro nesse sentido comigo. Sempre acreditou, sempre me apoiou, sempre me incentivou, né. E Alice também falava, filha, obrigado, né, porque se não fosse tudo que eu tinha passado com ela, eu fico pensando, será que eu teria amamentado gêmeos? Será que eu teria essa garra toda? Talvez o meu processo de amamentação com ela tivesse sido tão tranquilo. Não sei, de repente, com gêmeos, eu não teria tido essa garra toda. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas o fato é que ela teve um papel muito importante nisso. E até mesmo ali no nosso dia a dia, ela teve um papel muito fundamental, que era me via com os irmãos no colo o tempo todo, amamentando, né. Por mais que a gente tentava fazer de tudo pra ela ser inserida nesse contexto e estar ali com a gente e se sentir extremamente importante, né, é difícil. Poxa, você ganhar dois irmãos de uma vez, assim, não deve ser fácil, não. Depois disso, a gente começou a introdução alimentar. Foi uma introdução alimentar, foi boa, foi bacana. A Luísa aceitou muito mais fácil os alimentos do que o Carlos. A gente também tinha muito medo, né, de muitos alimentos oferecer pra ele. Ele teve uma relação alérgica também. Mas em relação a isso, foi tudo bem. Ele não teve alergia a outros alimentos, além do leite e deivados, né. E aí, no primeiro ano, você não oferece isso mesmo, então foi bem tranquilo. E aí, a partir do primeiro ao segundo ano de vida, eles ainda mamaram até um ano e oito meses, os dois. Eu fiz o processo de desmame dos dois juntos. E aí, a gente ainda passou por várias outras fases com o Carlos, né, porque ele fez dois anos de idade. Aí, já começou a ter os meios sociais, festinha e tudo mais. E ele, a gente tinha que fazer tudo diferente pra ele. Então, em festa de aniversário, eu levava bolo, eu levava o brigadeiro dele de biomassa, de banana verde. Eu virei expert em fazer receitinhas sem leite, né. Eles, quando começaram na escola, tinham uma alimentação exclusiva pra ele. A Luísa seguia sempre essa alimentação junto com ele, pra ele não comer sozinho na mesa. Ela comia junto, ela comia sempre a mesma alimentação que ele. Em casa, todo mundo fez dieta restritiva durante muito tempo. Então, de uma certa forma, isso foi muito bom, né, porque eles sempre tiveram uma ótima alimentação. A gente não comprava danoninho, bolachinha, bolinho, pãozinho, nhenheninho, sabe, os pacotinhos. Não tinha os pacotinhos, no caso, porque não podia, né. Então, eles durante muito tempo tiveram uma alimentação muito boa. Tem ainda até hoje. Mas eu acho que isso segurou bastante a gente. Gente, é isso. Eu, apesar de muitas dificuldades, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que isso fez uma diferença absurda na saúde do Carlos. O Carlos, com três anos, já não reagia mais nos alimentos. Hoje, ele come de tudo, absolutamente tudo. Então, com três anos, ele já comia o brigadeiro normal, ele já comia o leite, né. Ele já não tinha mais a alergia. Eu acredito muito que o leite materno ajudou o organismo dele a superar isso, né. A Luísa também tem uma saúde incrível, que amou bastante tempo também. Eu tenho memórias incríveis. Isso me fortaleceu muito, fez eu acreditar que eu poderia, que eu era capaz, que eu era suficiente, que eu tava fazendo o meu melhor, né. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, foi incrível. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, que é assim, amamentar não é fácil. Nenhuma das formas, tá. Mas pra amamentar gêmeos, você precisa querer muito. Você precisa querer muito. Não basta só querer, tem que ter todas as questões de informação e tudo mais. Tem as questões fisiológicas, mas você precisa querer muito, porque é muito mais fácil desistir. Você já tem um motivo, ou uma desculpa a palavra certa, mas você tem motivo. Pô, são gêmeos, é difícil. Sabe? Então, precisa ter uma rede de apoio. Precisa ter rede de apoio. Né, eu já acompanhei casos de uma mãe de gemelar que não tinha rede de apoio. Ela, essa mulher pra mim é a inspiração da minha vida. Não tinha rede de apoio. Eu não sei o que eu faria sem rede de apoio. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que de alguma forma tenha inspirado vocês, né, de alguma maneira, e que a gente possa promover e proteger o aleitamento materno cada dia a mais, porque isso é muito importante pras mães, dos bebês, e sim, a gente é muito capaz. Obrigada. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E ativar o sininho Obrigado.